J.D. da Mídia, o homem da mídia A galera do grafitão chegou Curtindo o som, é nessa que eu vou O bate-forte, meu coração Unidos somos uma nação A galera do grafitão chegou Curtindo o som, é nessa que eu vou O bate-forte, meu coração Unidos somos uma nação O time faz tão bem, prepara aí meu bem Lá vai meus parabéns, parabéns, parabéns O bate palma aí, ouvi uma nóis aqui Vou sair do chão aí, chão aí, chão aí Curtindo o som, é nessa que eu vou O time faz tão bem, prepara aí meu bem Lá vai meus parabéns, parabéns, parabéns O bate palma aí, ouvi uma nóis aqui Vou sair do chão aí, sai do chão A galera do grafitão chegou Curtindo o som, é nessa que eu vou O bate-forte, meu coração Unidos somos uma nação Papai Grafite, nega Vai O time faz tão bem, prepara aí meu bem Lá vai meus parabéns, parabéns, parabéns O bate palma aí, ouvi uma nóis aqui Vou sair do chão aí, chão aí, chão aí O time faz tão bem, prepara aí meu bem Lá vai meus parabéns, parabéns, parabéns O bate palma aí, ouvi uma nóis aqui Vou sair do chão aí, vai A galera do grafitão chegou Curtindo o som, é nessa que eu vou O bate-forte, meu coração Unidos somos uma nação, papai Vai Eu cheguei no chão aí, vai Eu cheguei no piseiro, deixo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo, para e não Ela fica descontrolada Não para então, ela vai jogar na raba Eu cheguei no piseiro, deixo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo, para e não Ela fica descontrolada Não para então, ela vai jogar na raba Vou chegar pertinho dela, vou olhar não aceitada Para de olhar pra mim, assim se começa a ver até o fim Porque eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Com uma linda biela no esconder Você sabe pra ver Desceu, desceu, desceu a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pai Desceu, desceu a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pai Eu cheguei no piseiro, deixo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo, para e não Ela fica descontrolada Não para então, ela vai jogar na raba Eu cheguei no piseiro, deixo essa safada Tá chapada de cachaça E quando eu ligo, para e não Ela fica descontrolada E no paredão, ela vai jogar na raba Vou chegar pertinho dela, vou olhar não aceitada Para de olhar pra mim, assim se começa a ver até o fim Eu gosto de descer Sei que eu faço gostosinho Com uma linda biela no esconder Você sabe pra ver Desceu, desceu, desceu a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pai Desceu, desceu, desceu a noite toda Hoje eu sou sua garota e você é meu pai Ah, eu... Amém.